E aí E aí E aí Olha o meu look Olha o look da mapoa Viu Meu amor Eu vou dar um recadinho aqui Mas não é indireto pra ninguém não A desvejosa que luta Porque eu sou bonita Eu sou gostosa E quem olhar no meu rosto Já vê minha beleza Não precisa provar minha beleza não Eu tenho beleza Bonita Agora os outros precisam de maquiagem Só pra tá bonita ou não Eu não entendi da maquiagem Por que eu uso maquiagem É, eu uso maquiagem A senhora tá querendo falar alguma coisa De quem usa maquiagem Não, eu tô só falando Eu tô falando do rosto Olha o meu look Vai se tem alguma maquiagem Agora vai olhar Vai, olha Vai, vai Vai, olha Vai, olha Vai o quê? Vai o quê? Vai, olha Vai, olha Vai, olha Vai, olha Vai, olha Vai, olha Prepara a sequência, prepara a sequência, bufo Bufo, 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 bufo Eu quero cara de garota Eu quero close de garota Garota batendo selfie Muito enjoada Viu marginal Joguei meu cabelo pro lado e pro outro É selfie L'Oreal Dá pra tirar a mão Que coisa feia Que coisa feia Ei, destrava Sim Eu tinha aí Eu tinha aí E aí mulher E aí Se tu perdeu alguma coisa Ah Já sei Se é porque eu sou bonita Ai tu tá olhando com inveja de mim Porque mulher Tu é fervo Tu é ridícula Ou coisa triste Eu sou bonita Eu sou mapo Por favor Me respeita Bebê Bufo, 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 bufo Ei tia Eu sei que você me quer Mas não vou te dar moral Assisti Montar em cima E pra você é só Eu tô bonita Eu tô gostosa Eu tô no meu melhor momento Se você me quer Bebê Vai ficar querendo Oh meu amor Eu não sou inglês Então negra não Me respeita Eu sou mapo Eu sou linda Eu sou maravilhosa Eu sou desejada Você acha que eu preciso de um homem Pra eu ser feliz Eu já sou feliz É solteiro Eu prefiro mais ficar solteiro Do que tá na mão Porque homem Só dá problema Só dá dor de cabeça Então tô bem solteiro Meu amor Tô bem solteiro Sim Vai dar em nada Vai peitar Sim Mulher E aí Tu tá olhando pra mim Por quê? Tu perdeu Sago Uma coisa Ela tá olhando pra mim Ou só Oh Que eu desanteço Ó Ó Meu amor Eu vim trazer um recadinho da noite Ó Se valorize Se Homem Se bate Porque você Você mesmo Não precisa de ninguém pra ser feliz Você não precisa de homem pra ser feliz Você pode ser feliz Sozinho Porque você é aí mesmo Você é gata Você é maravilhosa Você é desejado Meu amor Entra no banheiro Toma o teu banho E sai pra balada Porque a fila anda Quem perdeu só Já lamento Bebê Meu amor Ó A pincelha chegou A paz acabou Respeita Bebê Ó O que eu desanteço Ó Não é direto pra ninguém Não é direto pra ninguém nenhuma Tá apaixonada? Babaca Tá apaixonada? Babaca Eu fiquei 5 minutos no celular dele Que passou Bufo Bufo querida Trava na beleza Empina o bumbum Faz carinha de princesa Bufo querida Trava na beleza Destrava? Faz pose de maloqueira Mamãe Ju, vai mamãe Vai lá mãe Uma, duas, meia aí Bufo querida Trava na beleza Empina o bumbum Empina o bumbum Empina o bumbum Faz carinha de princesa Bufo querida Trava na beleza Destrava? Faz pose de maloqueira Olha a cara da sonsa Mulher vai ficar vergonha na tua cara? Tu já voltou pro teu ex, foi mulher? Ô coisatrice Ô coisatrice Oi Alva e Maria Menino feio Deus me livre Ó O cabelo dele Peça e cabelo dele de pato Ou de galinha Mulher ou Neymar? Mulher? Não, o tia Léo foi agora O tia tá bonito Quero E aí? E aí? E aí? Fale baixo Fale baixo você Tira o dedo Tira o dedo Tira o dedinho Tira o dedinho Abaixa o dedo Solta Abaixa o dedo, não encosta Abaixa E aí Vai querer peitar Vai querer peitar Coitado Coitado Vocês pensaram que eu não ia tomar meu café Com leite Bota só um pouquinho de café Só Só pra molhar Só pra molhar E agora ver o ingrediente secreto Raíssa É leite e pó É leite Aí você bota um pouquinho de leite Bem gostoso Que delícia É leite É leite É leite É leite É leite É leite É leite